Eu sou Ana Macartney, presidente da filiada do Tocantins, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da minha trajetória nesses 17 anos de pediatria. Por que pediatria? Porque nenhum dia é igual ao outro, o sorriso de uma criança cativa qualquer ser humano. E hoje eu posso dizer que foi a melhor escolha, é o melhor amanhecer todos os dias. E para você que ainda não escolheu a sua profissão, vem ver um pouquinho do que a gente faz todos os dias. Eu posso dizer que você não irá se arrepender.